O Eton Silva, toca a pisadinha papai Alô André Bebope Pode abraçar moçada bonita de São Paulo, do Brasil e do mundo Tô parado aqui na BR, o boteco de beira de estrada Pelo lá sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de refeixão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta que o Eton Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me juntinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse solinho me juntinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pesa O Parado aqui na BR, o boteco de beira de estrada Pelo lá sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de refeixão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta que o Eton Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me juntinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse solinho me juntinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Todo mundo dançando, a saudade de novo Vai dançando, vai dançando A saudade, o boteco de beira de estrada Mas tá na boca da galera E onde pisa, o capim nasce Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Daquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério, tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô Sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Como disse, salvação, salva mais uma vez, Jantão Silva É barca, salva de novo E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério, tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí Da sua mente sem deixar você dormir Um beijo pra minha grande amada, minha amada amor da minha vida Eu te amo demais Sinto algo diferente, quando eu te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te vejo Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te vejo Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Por não lavei minha camisa, pra preservar o teu filho Uma morena do cabelo alisado, taco do pecado, que 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 me faz também Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te vejo Foi amor, foi amor, foi amor, quando minha boca te vejo Eu não consigo nem dormir, pensando o dia inteiro Por não lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado, taco do pecado, que 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 me faz também Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado, taco do pecado, que 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 me faz também Me dei um beijo, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, quando tua boca me vejo Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, quando tua boca me vejo Pode abraçar meu parceiro, Edson, MC2, pode abraçar meu irmão, Vieira Luz, iluminação, estourou Enche o corpo até derramar Alô garçom, fecha a porta do bar, hoje eu só saio daqui Quando ela me nega, fecha a conta, eu troco, cê pode ficar Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei Só te peço, só te peço, se a casa ela entrar Avisa aqui na mesa 12, tem um cara de camisa preta Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Alô garçom, fecha a porta do bar, hoje eu só saio daqui Quando ela me nega, fecha a porta do bar, hoje eu só saio daqui Seu garçom, eu já te incomodei, nem me lembro de quantas tomei Só te peço, só te peço, se a casa ela entrar Avisa aqui na mesa 12, tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo Tô todo embriagado e largado Quando ela não chega, avisa aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Vou tirar ela Vou tirar ela Toca a bracila Essa maltrata Perna vinte, meu parceiro Uh! Dá sequência, menino Nosso trabalho Eu soro de novo Essa maltrata, essa maltrata Alô, meu boque Uh! Uh! O boiadeiro chegou Sucesso novo Tô dando um salto, me olhando por baixo Falando pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote ao carreiro Ainda tenho um rádio de filha E na frente de casa ainda tem um carro de boi Uma sopão, numa canga e uma cela E dentro do galpão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardada Uh! Uh! Patricinha Será que tu sabe quanto é costume? Uh! 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 Patricinha Estoura nesse curral, ali tem mais de um milhão Uh! Vamos dançar, vamos dançar Pode abraçar o Diego Uh! Diego Pedrão Estoura de novo Uh! 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 Eu tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote ao carreiro Ainda tenho um rádio de filha E na frente de casa ainda tem um carro de boi Uma sopão, numa canga e uma cela E dentro do galpão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardada Uh! 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é costume? Uh! 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 Patricinha Só nesse curral, ali tem mais de um milhão Uh! Uh! Patricinha Será que tu sabe quanto é costume? Uh! 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 Patricinha Só nesse curral, ali tem mais de um milhão Uh! Uh! Você sabe quanto eu sou fui? Ah! É claro! Me ajuda aí! Uh! 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é costume? Uh! 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 Patricinha Só nesse curral, ali tem mais de um milhão Uh! 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é costume? Uh! 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 Patricinha Só nesse curral, ali tem mais de um milhão Uh! Ali daquele curral, eu não sei quantas tem Meu Deus, é tanta coisa Alô, Jeffinho, o Jeffinho tem? Forte abraço, tamo junto Tchê, tchê, tchê Essa é mais uma pra galera beber O goiadeiro chegou Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro intérigo Fechou o carro na garagem Pra andar de manga, larga machado O cabelo chanel deu lugar pro chapéu A cheia de terra, a unha de gelo O doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de manto Ela que era cheia de nome e toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou goiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou goiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro intérigo Fechou o carro na garagem Pra andar de manga, larga machado O cabelo chanel deu lugar pro chapéu A cheia de terra, a unha de gelo O doce cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de manto Ela que era cheia de nome e toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou goiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou goiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou goiadeira Você é pra galera dançada Pra tocar os paredões O goiadeiro Alô galera boa de sampa Galera do Parque Novo Mundo Galera boa da Partizio Alto Peças Alô Júnior Alô Franklin É porta aberta E mulher dançando Poeira levantando No som da caminhonete Olha que é porta aberta E mulher dançando Poeira levantando No som da caminhonete Tô no meio do piseiro Dançando e comendo água Mulher tá me ligando Quer saber onde é que tava Tô no meio do piseiro Dançando e comendo água Mulher tá me ligando Quer saber onde é que tava Tu tá aonde? Tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá aonde? Tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E pra cantar comigo Vou chamar meu amigo Quem é, quem é, quem é, quem é? Alemão do forró Chama, vaqueiro, vai Chama, chama Chama do piseiro, meu parceiro, só na cima Desce comigo E tome fora É porta aperta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete É porta aperta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Eu tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Eu tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que eu tava Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando E tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando E tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Essa é a parceria que tá dando certo Sorosilva e Alemão do forró E as mulheres, tá o que, tá o que, Alemão? Mulher, ela tá louquinha atrás, meu patrão E a mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tá onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça Ei, tá levando o forró Elas tá ligando, tá ligando Tamo aqui na roça, bebê Chega pra cá Soror de novo Soror de novo Pra tocar nos paredões, papai Vai, vai Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara Soror do Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Pare de enganar o chinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só engana do ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa laputa Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais uma do Sorosão pra tocar no paredão Soros e Robério Show papai Soros de novo Os corações apaixonados Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação Um cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu avô Eu tinha um badoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação Um cabelo de bola na frente de casa Hoje a gente jogava com os pés do chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tô com o tempo voa NYC Não trocaria por nada Meu Rodão Silva Oh 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 Hé 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 Sora de novo Oh 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 Ô! Phoo Grande Sou, Phoo Grande Sou Sou Ro mineset, Phoo Grande Sou Sou ro Mads, Phoo Grande Sou Sorra de novo Pra viver Com o traseiro na janela Tá verde na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O travesseiro na janela, tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero, tô na casinha lá no fundo Quando eu ligar o som é alto, bem alto, bem alto Se a swing é da bizarra, sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vem meus amigos, sempre pergunta de mim Ele tá bem, como ele tá? Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartazes Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz Se não tiver raiz, é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz, é com cartazes Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, show É pra dançar, beber, se apaixonar Toque só nozão, aê Para o Atom Silva Oh papai Show Eu vou sair da capital E vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital E vou morar no interior Chama que eu vou Acordar de manhã Dos pássaros cantar A tardezinha lá no bar andado Deitando na reina E brincando no terreiro E o saqueiro chegando com o gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital E vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital E vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital E vou morar no interior Chama assim Saró de novo Acordar de manhã Acordar de manhã Dos pássaros cantar Eu vou sair da capital E vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior Chama assim Chama assim Faró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é Chama assim Chama Chama Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Alô, meu amigo, assim Loja, cidade e shopping da casa São Mix Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança Balança, balança, bora balançar E cê dói pisadinha, o top da Bahia Alô, meu parceiro L.S. em Mato Grosso do Sul Tá afim de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá afim de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda, ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda, ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Mas eu disse, ô papai, ô papai, rala, checa, rala, checa, que ela é boa até demais Alô parceiro Mascarim, tamo junto, Rádio Cacos FM Alô minha amiga, tamo na Santos Tá afim de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo, cair eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão, que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Cê tá afim de mim? Olhe com desejo, cair eu pego mesmo, cair eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão, que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala tchaca, rala tchaca que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala tchaca, rala tchaca que ela é boa até demais Você vai pisadinha, com o top da Bahia Equipe, volta pra morrer, estourar Ela é marreta, desea não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentasse, você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentasse, você ia se apaixonar Diz pra você não gostar Alô, patrão Anderson Diz que é do Universo Chama no Mizeio Sou Mix Estúdio Tem meu primeiro café em São Paulo Ela é marreta, desea não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentasse, você ia se apaixonar Eu falei, vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentasse, você ia se apaixonar Diz pra você não gostar Diz pra você não gostar Gosta Eu tô apaixonado Eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar E toquei a pronteza, não perdoar Dessa não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar E toquei a pronteza, não perdoar Dessa não apronto mais outra vez Meu coração dói, tô torcendo, tô torcendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma parada, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa No meu coração Eu tô apaixonado Eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar E toquei a pronteza, não perdoar Dessa não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que plantei, te fiz chorar E toquei a pronteza, não perdoar Dessa não apronto mais outra vez Meu coração dói, tô torcendo, torcendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma parada, por mais que eu tome Toda essa cachaça, essa dor não passa No meu coração Chaveco no piseiro Essa é a pegada Música Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz Se não me deixar em paz Se não me deixar em paz Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz Vai pra bela, gente lê Se não me deixar em paz 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 Se não me deixar em paz